Eu comecei a minha carreira em 1992 na empresa United Alliance como Supervisor de Segurança. Eu participei de vários cursos aqui no Brasil, como no exterior. Sou formado pela ICAO em gerência de segurança e também pela ANAC. A partir daí, veio um sonho de abrir o meu próprio centro de treinamento e surgiu a ATS. Música 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 A ATS, Aviation Training Service, iniciou suas atividades em 2013. O nosso foco principal na época era controle de qualidade. Ou seja, nós realizamos auditorias e inspeções para as empresas aéreas, como também para aeroportos. A partir daí, devido ao grande sucesso, nós começamos a treinar pessoas. Pessoas para trabalhar no aeroporto, trabalhar no canal de inspeção, operando o raio-x e também fazendo segurança para as empresas aéreas. Tudo isso com muita dedicação, muito profissionalismo e muita ética. Música Como nós adoramos o que nós fazemos, a ATS tem um foco principal na aprendizagem, na qualidade do nosso ensino. E nós temos formado anualmente mais de 4 mil alunos no centro de instrução da ATS. Música Música A ATS possui mais de 20 cursos homologados pela ANAC, sendo que o principal, o carro-chefe, aqui do centro de instrução, é o curso básico da AVSEC. Esse é o principal, para que a pessoa possa iniciar sua carreira no segmento da aviação civil. Após a realização desse curso, o aluno vai estar apto para poder frequentar e se matricular no curso de inspeção AVSEC. O curso de inspeção AVSEC é fundamental e necessário para que a pessoa possa trabalhar no aeroporto, no canal de inspeção operando um raio-x, operando um pote, um detector de metal ou qualquer outro equipamento no segmento da aviação civil. Além desses cursos, nós temos cursos focados para atendimento ao passageiro, como também cursos de ativos perigosos, que tem o foco em cargas e bagagens despachadas. Todos esses cursos que nós estamos mencionando, será possível você encontrar no nosso site, no nosso website. Lá você vai encontrar uma lista dos cursos que são homologados pela ANAC, por ordem, por categoria. Além dos nossos cursos e consultorias que são oferecidas para os nossos clientes, a TS comercializa simulacros, que são fabricados em Israel. Comercializamos simuladores para raio-x, que são fabricados e desenvolvidos nos Estados Unidos. E testes para explosivos e narcóticos, que são fabricados também em Israel. Aqui na TS nós fazemos tudo com muito carinho, com muito amor. E nós vamos ajudar você a realizar o seu sonho. Então vem para a TS, que aqui nós fazemos tudo com amor. We do right because we love what we do. E nós vamos ajudar você a fazer parte da TS também. Amém.